Como configurar o seu WhatsApp para fazer backup de conversas diretamente na nuvem, no seu Google Drive, vinculado ao seu Gmail? Isso é possível, eu vou te mostrar todos os detalhes no tutorial de hoje. Importante, assista do início ao fim, para você conseguir fazer todas as etapas necessárias para fazer uma configuração 100% funcional aí no seu WhatsApp. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso. No vídeo de hoje eu trago um tutorial muito bacana para vocês, que é como configurar o backup do seu WhatsApp para subir automaticamente para a nuvem. Sim, isso é possível, você vincular o backup do WhatsApp através do Gmail, do Google Drive, e isso aí ele vai sempre ficar salvando na nuvem, consequentemente vai diminuir muitos riscos de você perder conversas e também perder backup, tá bom? Então, vou te mostrar o passo a passo completo no tutorial de hoje, garanta sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho. E lembrando, se você quiser economizar nas suas compras, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram, porque a recorde está aqui na tela, é só você escanear, ou se você preferir, acesse os links da descrição desse vídeo e economize aí nas suas compras. Então, sem mais delongas, bora lá para a tela do nosso smartphone que eu vou mostrar todos os detalhes para você. Então, maravilha pessoal, já estamos com o nosso WhatsApp aberto, como vocês podem acompanhar aí, e bora lá para o passo a passo. É importante destacar já no início desse tutorial que você precisa ter uma conta do Gmail. Se você não tem uma conta do Gmail, não tem como você seguir esse passo a passo. A conta do Gmail é gratuita, você pode criar normalmente, tá? E aí depois você volta aqui com o endereço de e-mail criado, beleza? E com a sua conta gratuita, o próprio Gmail, ele dá o armazenamento do Google Drive em 15 GB totalmente grátis para você poder usar aí da forma que você queira, beleza? Já é o suficiente para a gente conseguir configurar o backup do WhatsApp aí no nosso Google Drive, que é do Gmail. Primeira opção que você tem que fazer é clicar nos três pontinhos, no canto superior direito do seu WhatsApp. Logo após, você vai clicar em configurações nesse menu que apareceu. Depois de clicar em configurações, você vai procurar pela opção conversas. E nessa opção você tem aí temas, papel de parede, histórico de conversas. Você vai clicar sobre essa opção e logo após, você vai ver bem lá no final, backup de conversas e um ícone de nuvem aí no canto esquerdo. Clique sobre essa opção, backup de conversas. Na próxima tela ele vai aparecer para a gente aí quando foi feito o último backup e também aí o backup no Google Drive, se ele está habilitado ou não. E se ele estiver habilitado, qual a conta Google que você precisa aí configurar, que você quer configurar o seu backup, tá? Para você, se o backup do Google Drive não estiver habilitado, você vai clicar em habilitar ali, fazer backup no Google Drive, você pode deixar diariamente, semanalmente ou mensalmente. Recomendo que você deixe semanalmente, tá bom? E clicado em semanalmente, embaixo, quando você clicar em conta do Google, ele vai aparecer essa tela para você, para você adicionar a sua conta Google. O porquê que ele já vinculou a conta Google aí nesse smartphone? Exatamente porque ele puxa o e-mail que está configurado no aparelho. Então, se você quiser utilizar o mesmo e-mail, você consegue. E aí, depois, é só você tocar na opção fazer backup, como eu mostrei na tela anterior, que aí ele já vai fazer backup automaticamente na sua nuvem, né? No Google Drive. E aí você vai poder restaurar o seu WhatsApp em qualquer outro smartphone. Basta vincular a sua conta do Google Drive para fazer a restauração das suas conversas, arquivos de mídia e muito mais. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado e que tenha te ajudado. Se eu te ajudei, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço para você. Até a próxima. Falou, fui!